A agenda sino-brasileira se expande para vários campos, tanto na parte bilateral quanto na sua dimensão multilateral. Na parte bilateral, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. O comércio em 2013 alcançou 83,3 bilhões de dólares e deverá ultrapassar 90 bilhões de dólares em 2014. Nós pretendemos aproveitar a visita para reforçar o nosso compromisso com a continuação do crescimento do comércio, mas também para expressar o nosso interesse e que a pauta exportadora brasileira possa contemplar uma proporção maior de produtos de maior valor agregado. Atualmente, três famílias de produtos, digamos assim, que são os minérios, a soja e o petróleo, respondem por mais de 80% da pauta de exportações brasileiras, o que torna essa pauta brasileira muito susceptível a oscilações do ciclo econômico. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande no sentido de aumentar a participação de produtos de maior valor agregado na pauta de exportação. E, nesse sentido, um dos pontos que está sobre a mesa, sobre a agenda, sobre o qual nós esperamos alcançar avanços importantes, é a venda de aviões da Embraer. A Embraer, no momento, é a empresa que detém a maior participação na área de jatos regionais no mercado chinês. Nós, enfim, estamos trabalhando para manter e expandir essa participação e também para criar condições para que a Embraer tenha uma participação maior na área de jatos executivos. A Embraer tem uma joint venture na China para a produção de jatos executivos, mas a participação dos jatos executivos brasileiros no mercado chinês ainda é pequena. No campo dos investimentos, nós observamos que há uma segunda onda de investimentos chineses no Brasil. A primeira onda era de investimentos que se dirigiam para os setores, esses três setores que dominam a pauta de exportação brasileira, ou seja, setor agrícola, o setor mineral, o setor de petróleo. E, progressivamente, há uma participação cada vez maior de investimentos em setores industriais. Setores de alta tecnologia, setor de equipamentos pesados, setor de automóveis. Nós, enfim, consideramos isso um aspecto muito positivo, queremos reafirmar o nosso apoio à intensificação das relações no campo de investimentos. Temos uma agenda também muito importante na área de ciência, tecnologia, inovação espacial. O Brasil e China tem um programa pioneiro entre países em desenvolvimento e alta tecnologia na área espacial. Esperamos poder confirmar o lançamento do Keto Satellite, do programa Sibris, agora durante a visita. E também ampliar o escopo da cooperação na área espacial para a área de satélites meteorológicos, que é uma área, enfim, no qual nós temos, enfim, muito o que avançar. Por fim, para não me alongar muito mais, enfim, temos uma cooperação crescente na área de temas multilaterais, como se vê, por exemplo, por meio do BRICS, por meio do G20, por meio do BASIC na área de meio ambiente e também no âmbito das Nações Unidas. Obrigado.